Meu nome é Maria Joaquina, tenho 13 anos, eu comecei a patinar com 8 ou 9 anos, e agora eu adoro patinar. Eu fui adotada com 8 anos, então faz 5 anos que a gente resolveu adotar, aumentar a nossa família, e a gente optou pela nossa escolha de família ser por via de adoção, e a gente adotou 3 crianças, 3 crianças que são irmãs, eles chegaram já 5 anos com a gente, a Maria chegou com 8, a Thalia com 6 e o Carlinhos com 4. Foi bem legal ter sido adotada, minha família agora é muito legal comigo, me ensina muita coisa. E a Maria chegou com 8 anos, ela não lia, não escrevia, não conseguia ler, eles chamavam de pré-silábica, ela não conseguia nem juntar sílabo ainda, e a evolução dela foi enorme, sabe? Mas aí também teve a questão dela contar pra gente sobre ela ser uma menina trans, aí a gente começou a procurar profissionais que fossem capacitados pra ajudar a gente, porque a gente não sabia de nada. Então desde então ela faz acompanhamento aqui em São Paulo, no Ambulatório Transdisciplinar, que é Antibus, então todo mês a gente vem pra cá, mas aí como ela se sentiu confortável, socialmente ela mudou completamente. Ela é uma criança tímida e aí passou a ser uma criança extrovertida. Foi a primeira transformação nela. Maria, ela nunca teve demandas de brinquedos. As pessoas acham que uma criança trans é uma criança que traz demandas de brincar com brinquedos de gênero diferente. Não, ela nunca teve isso. Nunca teve. Ela foi uma menina extremamente feminina, digamos assim, porque as pessoas também estereótipam que uma criança trans é uma criança que é muito feminina. No caso dela é uma menina trans. E na verdade ela é uma criança que tinha oito anos de idade, que não se identificava com o gênero, que tinha disforia em relação ao gênero, o que era marcante nela. E que na época ela gostava de usar roupas femininas, ditas femininas, onde socialmente fossem femininas na cabeça dela. Hoje a gente já conseguiu tirar isso dela, de roupa não tem gênero, mas naquela época era o que mais pegava ela. E cabelo era o que pegava. E o nome, que ela é extremamente desconfortável em relação ao nome antigo dela. E ela é feliz desse jeito e eu falo pra ela que enquanto ela estiver feliz, a gente vai estar junto dela. Eu me sinto livre. Me sinto muito feliz de estar patinando. O meu pai dava aula de patinação. Eu tenho uma escola de patinação já há 14 anos, de rodas, e a gente está trabalhando com gelo já faz uns 10 anos. Quando meu pai colocou meu patino no pé, eu fiquei com muito medo. Eu andava na barra tremendo e chorando, porque eu não queria patinar. Daí teve um monte de dia que meu pai me pegou na mão, começou a me girar e parecia que naquela hora eu sabia que aquele era o meu lugar. Quando eu comecei patinando no gelo, foi fácil, porque quando eu estava patinando em rodas, eu ganhei o patinho de uma menina. que se chama in-line. Só tem três rodinhas e um freio na frente. Eu fui treinando. Depois que eu fui pro gelo, foi fácil, porque os dois patins eram iguaizinhos. Daí eu aprendi a fazer as mesmas coisas no gelo. Daí foi fácil fazer as coisas. E agora, com o tempo, eu fui evoluindo, fazendo coisas mais difíceis. Agora eu estou treinando triplos, porque tem que ter uns dois, três triplos e giros bons para ir para as Olimpíadas. A nossa rotina é uma rotina assim bem, eu não sei como dizer, tem muita coisa. Eu patino a semana inteira, até sábado, até uma hora da tarde. Eu faço aula de dança das duas e meia às três e vinte. Daí das três e meia às seis horas da tarde, nós patinamos. Depois nós relaxamos assim e sete e quinze nós voltamos a patinar. Eu faço aula de dança das duas e meia às três e meia às três e meia às três e meia às três e meia às três. As referências dependem bastante, porque eu não tenho nenhuma referência ainda, só meus pais. Então, existe muito tabu e as pessoas esquecem que o esporte não tem essa diferenciação. Quando você fala com o Michael Phelps, até estavam entendendo se ele não tinha uma síndrome que faz com que ele tenha membros maiores. Ninguém questiona que ele tenha uma envergadura de dois metros e dez, um exemplo. Para ele é tudo bem, né? Mas por que para ele é tudo bem? E para pessoas trans, não. É extremamente excludente. Então, assim, eles só focam na questão hormonal e esquecem toda a questão social. O quanto ela se abala no campeonato por olhares, comentários. E existem comentários, sabe? Já chegaram para ela no campeonato e falaram que ela tinha mão grande. Mão grande por quê? Porque, teoricamente, mão de menina maior. Então, assim, antes ela não se abalava, agora ela já se abala. Ela já fica desconfortada em usar algumas roupas. Ela já percebe olhares. Ela já percebe que ela não tem tanta amizade. Lógico, não é todo mundo. Mas, existe. E aí, esse preparo psicológico, uma atleta cis, passa por isso? Não passa também. Nossa, você é uma menina trans? Nossa, hein? Você não pode estar aqui, você não pode entrar dentro do banheiro das meninas. Teve um campeonato, assim, que eu não me lembro qual era. Que a gente pensava que poderia competir, mas não poderia usar o banheiro das meninas. Sem um acompanhante do sexo feminino. Daí, como meus pais, eram dois pais, dois homens. Como eu ia entrar dentro do banheiro das meninas? Daí, foi bem difícil. Porque eu pude competir, que foi bem legal, mas não pude entrar dentro do banheiro das meninas sem uma acompanhante feminina. No caso da Maria, ela nunca teve produção de testosterona. Porque ela entrou com... A gente adotou ela com oito anos. Com oito anos, ela já trouxe essa demanda. A Maria tem testosterona menor do que a minha filha Thalia. Por quê? Porque agora, com 12 anos, ela usa o bloqueio pulberal. Que é um protocolo que, no caso da Maria, está sendo feito. Não é toda criança trans que segue esse protocolo. No caso da Maria, está sendo feito porque ela tem historia. E aí, como um protocolo de segurança para ela ficar bem socialmente, eles fazem bloqueio pulberal. O que é esse bloqueio pulberal? Eles mantêm a infância dela, digamos assim, até 14, 15, 16 anos. Então, ela não vai desenvolver nada do gênero masculino. Com 16 anos, ela tem que... Os médicos e ela e a gente, principalmente os médicos e ela, principalmente ela, no caso, ela tem que tomar uma decisão bem assertiva. Porque aí ela não pode mais continuar com o bloqueio pulberal. E ela tem que decidir se ela vai usar hormonização cruzada, digamos assim. Aí, no caso da Maria, ela adulta, se ela optar em usar hormonização cruzada ou se ela optar em usar outro tipo de procedimento, ela não vai ter vantagem nenhuma em relação a níveis de testosterona, massa muscular, biotipo. É tanto que a Maria não tem um desenvolvimento masculino. Masculino, então ela não tem, como é que eu posso dizer, musculatura que um menino da idade dela teria. Ela tem uma musculatura de atleta. Como eu teria atletas de ginástica que treinam bastante, que tem musculatura. E as pessoas ainda acham que é vantagem. No caso da Maria, nem de vantagem é. Porque no feminino, ela tem um monte de concorrente. No masculino, tem categorias que nem tem meninos inscritos. Você tá entendendo? Então, assim, ela poderia ter vaga pra sul-americano e mundial, acho que a vida inteira dela. Pelo desempenho técnico que ela faz. E no feminino, não. No feminino, ela tem que disputar a vaga. Então, assim, não existe essa vantagem. Mas ainda é um tabu muito grande. Depois que as pessoas foram descobrindo, assim, que eu nunca iria desistir do esporte, mesmo que eu fosse uma pessoa, uma menina trans, eles começaram a ver que eu poderia ser um exemplo pras outras pessoas. Assim, que as pessoas não podem desistir do que elas estão pensando, do que elas querem. Do seu sonho. Deu dois exemplos pras pessoas que elas não podem desistir, sim. E pra mim, é legal dar entrevista, assim. Pras pessoas conhecerem mais quem eu sou. As pessoas, sim, começaram a me aceitar melhor. Começaram a me entender melhor, assim, também. E viram, assim, que eu poderia, algum dia, assim, se eu treinasse bastante, também se representar o Brasil nas Olimpíadas. Então, tem pessoas que me apoiam, assim, bastante, pra que eu continue treinando. A gente precisa trazer essa visibilidade. Lógico, que cada vez mais eu espero que outros atletas surjam pra que essa visibilidade seja dividida, né? Pra que não só a gente precise ficar falando. Pra que eu me sinta confortável e pra que ela se sinta confortável como meu filho tá brincando de tênis e eu não tô preocupado com ele. Eu ainda tenho esse medo. Como pai, em deixar ela sozinha em ambientes que eu não se sinta confortável. Mas não que aqui seja um ambiente que eu não me sinta confortável. Como é um campeonato aberto pra muita gente, vai ter gente de tudo quanto é construção social. A Olimpíada que ela estaria, digamos, elegível, seria de 2026. Então, a gente tem cinco anos pra construir esse sonho junto com ela. Hoje, ela desempenha, tecnicamente, um sonho que é possível, digamos assim. Mas a gente precisa de apoio. Financeiramente, eu não tenho possibilidades pra ajudar ela. Então, a gente corre de tudo quanto é jeito. Eu tenho um talento pra patinar. Então, eu sei que, se eu me esforçar, eu posso ter um futuro na patinação. Até pras Olimpíadas. Como pai, eu ainda chorava um monte, agora eu não choro mais. Acho que não tenho mais nem lágrimas. Como pai, que ela se sinta feliz, que ela se sinta aceita, que ela se segura, que ela patine sem medo, sabe? Sem julgamento, sem... Que ela opte em fazer qualquer coisa da vida dela e que a palavra trans não venha antes. Nem como mérito, porque ainda acham que por ela ter ganho é porque ela é ser uma menina trans, não pelo mérito dela. Ou como uma punição e como exclusão de alguma coisa. A gente sabe que são as dificuldades que ela tem em relação a ela ser uma menina trans, em relação à empregabilidade é enorme. Existe até um canal que é TransEmpregos, que só busca empregos pra pessoas trans. e a gente sabe como é difícil as empresas contratarem. E aí, ela já vem de um histórico de adoção. Ela já vem de um... Eu já chorava. Ela já vem de um histórico de devasagem escolar. E... E aí, elas se desenvolveram no esporte. E mesmo assim, não tendo o direito de poder participar, o que a gente espera na vida dela? Sabe? Não tem muito. A gente dá de tudo. Tenta dar de tudo. Mas ela se encontrou no esporte. E aí, no esporte, tá trazendo tanta barreira que a gente até pensa se continua ou não, sabe? Se não vale a pena, ela... Parar. E vai estudar. Estudar não, ela estuda. Mas vai... Vai fazer outra coisa. Vai fazer arte, vai fazer teatro, vai fazer... Sabe? Porque a gente não sabe. Mas ela gosta tanto de esporte que... A gente para, pensa, respira e continua. E aí, ela gosta tanto de esporte que... E aí, ela gosta tanto de esporte que...